Bom, vamos lá, rapaziada. Fazer a playjar aqui de Lilia. Faz muito tempo que eu não pego o Lilia, aliás, né? Mas vamos ver se eu ainda consigo dominar o herói, velho. Bora, bem-vindos ao Mobile Legends, rapaziada. Pra fazer a maldade da moita, vou estar contraído e beleza. Yo! Yo! West, bota a cara não. Você começou com a segunda skill, bro? Nós podemos ser bons amigos, com certeza. Ixi! Lá ele! Ai, ele só danadinha. Miral da jungle? Adultos são tão chatos. Hum, miral da jungle, moleque. Eita, que badangue. Do nada um badangue aqui, velho. Vamos embora, então. Ai, não podia errar esse oxe. Droga. Pô, só aceitou a morte, tadinho. Esqueci de, né? Sacar a bombinha. Ih, minha mana, velho. Tô sacanagem. Peraí, só um pouquinho de mana, velho. Caramba, nossa, velho. Ainda errei. Tá bom, tá bom. Peraí, esse aqui eu vou ter que base. É parames gold? Caramba, é um parames gold, mano. Caramba, é um parames gold. Caramba, vou bem. Vamo lá, né? Bom, já vou deixar... ...a Marca aqui... Vou focar o tanque mesmo. Ai, que merda, velho. Nossa, tomou. Tomara, tomara. Tá, joguei mal, mas mesmo assim ainda consegui pegar a kill. Mano, eu tô muito aposentado de lille, rapaziada. Na moral mesmo. Tá, joguei mal. A questão da notificação pode que eu nem esqueci. Pronto, amigo. Se minha notificação te incomodou, eu vou pôr logo o som do Pikachu. Tô chatão, velho. Por que que é essa tomara que ela deixa no chão, será, velho? Aí, ele já ultou. E aí, X duvido me curar. Não tô conseguindo chegar onde eu quero, mano. Então, eu vou tentar pegar esse Minion do Gold. Será que o meu Lúcio tá chatão, hein? Nossa, eu não vi minha vida. Mas, caramba, que dano também, velho. Que isso? Eu deveria ter escolhido um jogo que não me machucasse. É foda. Bora lá. Pô, Niel, você é o cara... Você e eu te amo, Niel. Você é o cara, velho. A marca não tinha um caminho na bota? Não, isso eu sei. Mas eu queria saber o que tá escrito, tá ligado? Tipo, é... É um zícone mó daorinha. Tipo... Tipo, legal, né? Só de Minion aqui, moleque. Puxa, meu sapatinho de chulefe. Puxa, tudo isso pra... Tudo isso pra nada. Se ele não... O Pô até que pensou ali, tá? Se ele não coloca aquela armadilha ali, filho. E a de arrastar pra cima. Que bichata, moleque. Boa, 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 boa. Que isso, ela dá um bom walk. Até lá, pô. Ah, vou farmar, velho. Opa. Esse aí, Niel. Mandou o papo, rapaziada. Descobriu o que tá escrito aqui. Tá escrito pra você deixar o like. Mandar o pix. Mandar o pix aí, escolher o seu heróizinho, filho. Pra não é só fazer aquele videozinho filé. Adutos são tão chatos. Porra. O que é muito chato é ficar espalhando isso pra você não parar, velho. Calma, ó. Será que esse botão de cancelar isso aqui tá me matando ali, tá? Hoje eu tô mais tranquilo que pai de mina feia. Defenda o toque. Vem, vem. Vou te mostrar uma mágica. Hoje eu tô mais tranquilo que pai de mina feia. Veia. Veia. Minha nossa. Olha esses DPs especiais. Pô, que salvou muito. Ai, que merda. Caraca, eu tô com muitos dedos lentes. Não morreu, sério? Ó, bangas. Ah, sacanagem, hein, mano. Sacanagem. Vou vir pra cá, pra minha botinha vir pra cá. Agora eu vou dar um ataque básico ali. E pé nessa boca. Hoje eu tô mais tranquilo que pai de mina feia. E aí, Andreu, beleza, velho? Não, tudo que poupou pelo ali salvou ele. Mamacorofi mandou um real. Humildade mais. Tome um BJ, meu príncipe. Muito obrigado, tamo junto, meu cliente. Thêga mandou um real. Humilde. Salve, Sisi, vai ser solo HJ. Cara, provavelmente sim, meu moroto. Ativamente eu tô com solo HJ, mano. Me solta cachorro. Ué, família, tá faltando like, tá, mano? Quem puder dar aquela corte, alistei no like. Oxi. Ah, galera, é até bom pegar aqui um like. Oh, mano, eu tô falando, velho. Pra pegar aqui é bom. Agora manda fazer uma sopa de presunto. E aí, tá sem as bolinhas. Ah, vai, vamos jogar alguns jogos, que fobozinho. Seria mó legal Trace Grimman, deixa eu falar. Eu definitivamente não sou... Boa esmeralda. Até logo. Caraca, velho. O bom da Lilia é que ela é muita pressão, né, velho? Porém... Alcopontou já. Ué, X, por aí, duvida. Valeu. Pô, mano, ele não vai avançar, mas nós também não vamos sair daqui, velho. É não que o tigre irá acertar uma play, né, gente? Hum, não consegui clicar. Só que ele me levantou, mas eu amacha lá, ó. Vai, amacha. Confio, filho. Boa, boa, levou. Ah, ainda vai matar? Que isso? Vai manter? Tá bom. Pô, ninguém deixou um blue pra minha Liliazinha, velho. Eu já pensei que a Lilia ganha esse Miss King Collector, mano, né? Você pode, eu achei, mano. Ela é um personagem que dá pra fazer bastante coisa. Vocês aí do chat, acham que a Lilia teria quem em formato de anime? Eu acho que ela teria a Beatrice do... TH mandou um real e um centavo. Humilde, humilde. Seguiu Cizzy pra ver o menino Cizzy, como? Mandrake demais? Cê é louco, cachoeira. Pô, mano, insta do pai tá como? O pai tá monstro, tá, rapaziada? Nossa, ele tá bootado ainda. Vai, Leslie. Acredito que você tira todo mundo, vai. Boa, boa, boa. Dá pra dar GG, mano. Força GG. Quem nasceu, velho, paramos. Tá bom. Tá bom, god, god. GG. Vamos dar um bom jogo, né, velho? Tô torcendo pro time inimigo. Torça aí, ô, seu trouxa. Torce aí. Pimba. Mano, fui jogar tá 14 graus. Minha mão tá doendo. Pô, velho. Quando tá frio, eu não consigo jogar direito, tá, mano? Tipo, quando tá calor, eu tô me no jogo. Mas quando tá frio, eu não consigo jogar de fã nesses heróis assim. Mas é o Bang. Até que a Lilia... Tipo, minha Lilia tá aposentada. Dava pra eu ter um potencial melhor nessa partida. Mas até que foi boa.